Nosso plano de aérea ser o melhor da quebra Hoje o plano é bem maior que só fazer moeda É mais um dia de rasante pela costa norte Ei gada, brinda comigo e sassó Aí meu mano, presta atenção, sua mente já atroquia Vou te quebrar que nessa porra eu tô virado aqui Que há uns sete dias Aí presta atenção, sua rima é sua ladanha E esse mais fraco que eu conheço, o prazer é o madruguinha Aí mano, presta atenção aqui nesse ataque Mano, eu quero ver respostas se você vai dar o toque Aí o teu joelho corrompe as tuas pernas Era o mais fraco, até eu escutar as postas tuas merda O que tu fala, meu mano, que coisa louca Eu era fraco, até você abrir a boca Eu tava fazendo um lupete que caju na regra no flow Mas era prestar esse ego de barriga que engordou Tá sete dias, há sete dias tu enlouqueceu E jamais desde que tu nasceu, que duro que emagreceu Aí mano, se liga só, sou consciente O nosso compara o que você emagreceu na sua mente Aí presta atenção, essa aqui é improvisada Sua mente é muito fraca e já tá atrofiada Aí na moral atrofiada, meu mano, tua casa cai Nós é magria, ZN é canelada de maitai Mas eu sei, aí na moral é zona norte Eu sou magra e membro, mas a minha porrada é forte Aí na moral, meu mano, é freestyleiro Tatame vem que tem desculacho aqui no jiu-jitsu brasileiro Mas eu sei, não pode mano nem o normal Arte marcial, eu desfoco porrada verbal Porrada verbal, minha rima é cabreira Minha rima no seu queixo é um chute de capoeira Presta atenção, essa é minha tarde Que eu represento o hip-hop e a cultura da minha época É canelada, mas tem áfrica tomando cox Então vem, talvez joelhada no queixo pique que que box Mas eu não creio, é capoeira nu e cru Ao toque do mirival, eu te toco uma meia-lu Sim, mano, pode ter esse caso naft-socks Só que na altura você não consegue entrar no box Vai prestar atenção ao carro no dia duro Só que manda sua rima a bosta e não é pura É pura, meu parceiro, amigo, você não diz nada É porrada de maitai, gordinho, que é um saco de porrada Mas eu sei, que loucura Pedro, cara, areia do saco, só injetaram gordura Eu parei pra gravar, eu parei pra gravar Eu avisei, quem não gravou perdeu Eu avisei Aí, quem não gravou no primeiro round, grava o sinto Na moral, galera, faz barulho nessa porra, vocês querem o que? Vocês querem o que? Madruguinha, volta, que eu te vejo forte, tudo com vocês Mota! Sangue! 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 Aí namorou, meu mano, fala do tamanho Você for de pra caralho, ainda é meio estranho Sabe por que? Menor, sou freestyleiro Do leme ao pondal Esse é o Timaia maloqueiro Fazer o que? Eu cudo um Timaia Meu mano, eu sou mais antigo que as teca maia Cê toma faia e tá ligado a rima que desbaca Eu sou Tiavan, Timaia, você é só rana montanha Aí cê falou pra mim que eu era um saco de porrada Meu mano, ouvindo suas rimas, sua boca é uma privada Vai mano, se liga aqui no free Eu sou gordão, grandão, meu mano, é kick do Notorious B.I.G. Aí, pode vir junto comigo, meu amigo Cê sabe que não aguenta no assunto improviso Aí mano, presta atenção pra mim, tu é um otário Com essa sua cara, tu é o filho do Romário É o filho do Romário, meu mano, eu pai te pegue Já é Notorious B.I.G. hoje eu invapore o Tio P.I.G. 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 Aí mano, presta atenção, só que você não foi verdadeiro Já tô esquecendo um detalhe, meu mano O Tio P.I.G. morreu primeiro Ahhhh Presta atenção pra você ver o Notorious B.I.G. no palco de um lado tá vivo Aí mano, ele é pato bem desmerecido Ele fez o legado dele e morreu Mas até hoje é conhecido O Tio P.I.G. é o proceder Ele é conhecido por ser foda Diferente de você Ai, pode entender mano, só que a sua rima aqui foi muito lerda Mas você também vai ficar conhecido, com certeza Falando mano, todas essas merda Aí, presta atenção, essa que é parada Mas que cai é conhecido, famoso, é de privada Compre de privada, assiste tudo e tapioca Se é conhecido, primeiro a morrer no campeonato carioca P.I.G. morreu P.I.G. morreu A rima se contém, eu sou gordo mas eu tenho rima Isso é coisa que você não tem Aí meu mano, presta atenção, o rima é com tudo Cê é mago, cê é feio e te falta conteúdo Na moral, na moral, muito barulho pra esses dois MC Vamos fazer barulho O que que é isso? Batalhão, batalhão, batalhão Alô, Pedro Croata, por favor comparecer na mesa de som, Pedro Croata Vocês ouviram, vocês decidem rapaziada Vocês são julgadores, vocês são jurados, batalhão merece barulho mesmo Ei, rapaziada Na moral, parceiro, dá até pena de pedir pra um sair desse copo agora Dá até pena, parceiro, na moral Mas, aqui é tipo Highlander, tá ligado? Só o sobrevive Não, 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 isso aí já é Mad Max, tá ligado? Errei a série, errei a série Vai, vai, vai Vamo lá, vamo lá Vai, vai Manuque, vamo pro p... Eu não vi ainda, Adão Vai, eu te pego Vamo lá, vamo lá Barulho, quem gostou do Madruguinha? Ooooo Barulho, para quem gostou do TNT? Ooooo Madruguinha? Ooooo TNT? Ooooo Caras e senhores, classificando para a próxima fase, Madruguinha Ooooo Arquisto TNT.. TNT TNT TNT